Prefeitos, sindicatos e trabalhadores rurais, hoje de manhã às 7h30, funcionários e às 10h para os associados. E queremos partilhar isso também com vocês, para que vocês levem aquele associado da comunidade que não pôde estar aqui, para que estejam cientes do que nós vamos ter que fazer para a continuidade das operações da cooperativa da Guilherme. O presidente vai apresentar alguns pontos. Eu faço questão até de colocar a lá, porque fazem exatamente 25 dias que a gente está à frente da cooperativa, assumimos eu e o Fábio no dia 2 de maio e para mostrar que em 25 dias nós já chegamos em um plano de ação, já chegamos em um diagnóstico que vai ser trabalhado nesses próximos dias. Um pouco do resultado da estratégia da gestão anterior. A inviabilização operacional, falta de recursos financeiros para o capital de giro. O que provocou isso? Quando a gestão anterior manteve pagamento de instituições financeiras e deixou de começar a pagar o fornecedor, isso resultou no zeramento do capital de giro. E toda empresa que não tem capital de giro, gente, é um suicídio disso. Talvez aqui, nós não estamos falando que nós não queríamos ter pago instituições financeiras, mas ali nós precisávamos já de um prolongamento, adiamento, para que nós não tivéssemos chegado nessa condição de ter zerado o nosso capital de giro. Faturamento. Em 2020, a Luquiru vinha faturando 230 milhões mensal. Em 2022. Em 2023, vocês estão vendo o faturamento caindo mês a mês. Em abril, nós chegamos em 126 milhões. A projeção de maio é chegar a pouco abaixo de 100 milhões. Isso gera um outro impacto, porque você não tem mais capital, você não consegue mais ter faturamento para manter toda a organização da cooperativa. Isso gerou o estrangulamento do caixa, e ele é diário. Ou seja, a cada dia, essa corda aperta mais a parada gradativa das operações, tanto de campo, das plantas e no varejo. E isso não é novidade. A gente sente, o consumidor sente, que lá na ponta não tem mais produtos no mercado, as nossas plantas, elas estão abatendo menos, as nossas operações a campo não estão mais convertendo, não tendo mais a conversão do alimento, hoje fornecido para um padrão. Atrás, decisão diária, o que pagar e o que não pagar, para tentar minimizar a situação. Ou seja, todo dia é feito um esforço, o que se paga hoje, o que se deixa para trás. Isso não é nada saudável, e não é nada de positivo para a nossa cooperativa. O atraso do pagamento aos cooperados e demais conhecedores. Então, nós chegamos a ter esse momento, até hoje, associados, não recebendo em dia as suas produções. Tudo isso é por causa de uma fração desequilibrada, tudo isso não, né? gerando a baixa performance. Eliminação de animais no campo. Animais que a gente já está tirando do campo, porque a gente já vê que o lote está perdido, ou seja, ele não consegue mais ser recuperado. A queda dos índices do campo agrava em 20 milhões, a cadeia produtiva só de aves e suínos mensal. Então, é um prejuízo violento, e a Landiru tem que achar e estancar isso aqui o mais rápido possível. A perda de qualidade e peso do produto final. Então, nós estamos tendo o nosso frango, principalmente, que era sempre o orgulho da cooperativa Landiru, hoje, ele está apresentando um aspecto não mais vistoso. Nós precisamos recuperar isso mais rápido. Agora, se nada for feito, se nós não tivermos ajuda, dia 10 de junho é a data final para os segmentos de aves e suínos da cooperativa Landiru. Nós não temos mais condição de manter, além disso aqui, se não entrar no aporte de recursos, se nós não conseguirmos convencer, com esse plano de ação, as entidades financeiras, políticas que a Landiru precisam, sim, de uma ajuda rápida. Contas a pagar, tudo que está vencido e a vencer, 374 milhões, com fornecedores, produtores, transportadores, então, tudo que nós temos, com contas a pagar, vencido e a vencer, só um total de 374 milhões de reais. instituições financeiras, instituições financeiras, tudo que nós temos, a grande parte aqui não está vencido, lá atrás nós mostramos, que foi feito o pagamento para instituições financeiras, a dívida com bancos, instituições financeiras, era de quase um milhão, então vocês notam, esse quase um milhão, nós estamos falando em mais de 220 milhões, que foi abatido, contas de instituições financeiras, na liquidação de operações, que foi jogado para esse aqui, porque eu comecei a ficar devendo para fornecedor, produtor, transportador, se não tivesse acontecido isso, e ter negociado aqui um prazo, essa dívida aqui teria sido menor, e daqui um pouco, eu não teria chegado a esse colapso todo, por falta de mercadoria, por falta de fornecimento de produtos, então hoje o total da dívida da cooperativa, é de 1 bilhão, 162 milhões e 400 mil reais. Só para deixar bem claro, isso foi após o mês de dezembro, onde o presidente fez um anúncio na UAT, da situação financeira da Lanyu, e daí daqui um momento em diante, com o comentante ainda com situações de outras EPs do segmento, que também estavam em dificuldades, mas as instituições financeiras pararam de renovar as operações de curto prazo, que frequentemente a cooperativa quitava, e elas renovavam, e aí houve essa fuga de capital do caixa, na ordem de quase 220 milhões, que deixaram de ser renovados, e acabaram tendo de ser negociados com os fornecedores, enfim, e aumentou essa conta aqui. situação atual. Lado positivo também da cooperativa, e que é o que faz com que outras empresas, outras indústrias queiram as nossas plantas, porque são plantas tecnologicamente atualizadas. No segmento de aves, a planta tem condição de abater 145 mil aves dia, com 10 milhões de investimentos, ela bate o dobro. Tanto a planta de agricultura e de suínos, da mesma forma, hoje a capacidade de ar é de 1.700 suínos dia, com 20 milhões de investimentos, vai para 3.400 mil aves de ar. Então, isso é algo que é visto de forma positiva, e é o que a gente está trabalhando forte, para que a gente traga esses disponíveis para a maior ocupação da classe, ou parcerias, ou a possível venda. De novo, a situação, que a gestão anterior manteve, essas questões que a gente já comentou, diariamente utilizamos o pouco recurso financeiro disponível para compras em quantidade possível, nós não estamos nem falando em quantidade necessária, nós estamos falando em quantidade possível para deparar a liquida, principalmente, para o dia seguinte. Desde o dia 2, todo dia, de manhã, paga-se o milho do outro dia. A Langiru não consegue mais se comprar com prazo de 30, 35 dias. Isso é uma atividade diária. E a gente tem que fazer, todo dia, esse mesmo trabalho, dizer, ah, mas hoje eu tinha que pagar minha conta de luz, não, mas se eu pagar a conta de luz, eu não vou pagar o milho. E aí eu não tenho noção para o dia seguinte. Então, vocês imaginam a angústia que é para nós assumir uma cooperativa num cenário deste. Mas, como nós também colocamos para os nossos associados, mesmo sabendo de tudo isso, nós estaríamos sempre colocando o nome à disposição, porque nós temos ainda esperança de salvar a expectativa. E é por isso que a gente está aqui, engajado, e precisamos de todos vocês, imprensa, que levem essa informação o mais longe possível para os nossos produtores, para as nossas comunidades, para as nossas instituições financeiras, nosso poder político, para que eles olhem para cá e olhem com atenção à questão da cooperativa no período. A totalidade dos recebebidos está alocada em garantia de operações de crédito, inclusive já antecipadas do preço. Ou seja, muitas das vendas que a gente faz, porque já foi adiantado o recurso e nós vendemos o boleto, ou entregamos o boleto. Ou seja, então mesmo que temos bem como a receber, só que esse a receber já vai amortizar o que já foi recebido lá atrás. A folha de pagamento do último mês foi assim. Se não tivesse uma instituição parceira que aportassem sete milhões, que é a folha financeira, a folha mensal, dos funcionários, colaboradores, nós talvez nem tínhamos conseguido pagar a folha, mas em troca de recebidos futuros. Isso não entra no caixa. Impacto econômico que tudo isso aqui pode gerar. As operações da Langiru produzem um forte impacto em famílias, comunidade, comércio e serviços. Não é só produtores associados. Comércio e serviços. Poder público. Aqui nós estamos fazendo um forte apelo para o poder público. Nós precisamos toda a ajuda possível daqui para que a gente consiga também chegar nas instituições financeiras de uma forma mais direta, mais tranquila e dizer se a Langiru deixar de existir pelo faturamento do ano passado de 2,7 milhões, a geração fruta de tributos 221 milhões, valor adicionado aos municípios 261 milhões vai parar de entrar. E isso aqui vai fazer com que municípios vão deixar de existir. essa é a realidade. A Langiru ela é um Boeing que está com um motor que vale e o outro funcionando a meia-gosta. E se nós não conseguir pelo menos um motor fazer funcionar, ele cai e no cair o impacto vai ser grande. Nós estamos buscando alternativas para tentar pousar ele. Para tentar pousar ele. estratégias que a gente vai entrar agora curtíssimo prazo. Quando eu falo curtíssimo é para onde? Obter a corte de recursos financeiros para manter as operações. A curtíssimo e médio prazo a forte reorganização das nossas operações. só que isso aqui eu só vou conseguir fazer e colocar em prática se aqui me aportar recursos. Então, esse é o apelo que a gente vai a partir de segunda-feira já tendo reuniões com agentes financeiros, casa civil, né, para que a gente consiga aqui apresentar o nosso plano para buscar recurso para nós colocar em prática esse nosso plano. As decisões que foram então aprovadas na reunião com associados, conselho de administração, conselho fiscal, é a descontinuar negócios que treinem recursos e energia necessários da Langiru. E dentro desses negócios, agrocentre máquinas vai ser vendido, já existe uma negociação, postos de combustível vendido em busca de interessados, farmácias estão à venda, já em negociação, frigorífico de bobinos, venda, já está em negociação. Agrocentres, fechamento de cinco lojas, a de Estrela já foi fechada, já foi recolhida, a de São Lourenço está sendo recolhida, Rio Parque, nós temos uma questão, ela foi aberta ano passado em novembro e lá nós precisamos primeiro fazer uma visita lá no município e falar com o prefeito como é que nós podemos resolver. Venâncio Aires já está tudo recolhido e a unidade do choque. cinco lojas funcionarão dentro de mercados. Então, alguns agrocentres eles vão incorporar dentro do mercado. Exemplo, Canabá. O agrocentre de Canabá, na esquina vai ser fechado e vai ser incorporado parte dele dentro do mercado de Canabá. Assim como arroio-meio vai ser incorporado dentro do mercado. Bom Retiro, Poços das Andas e Cruzeiro do Sul. Então, são os agrocentres que vão continuar funcionando, mas dentro do mercado. E nós só vamos manter uma loja exclusiva agrocentre. Estes cinco aqui não vão vender adubos, não vão vender reações destacadas porque eu não consigo colocar isso. Então, estrategicamente, uma loja agrocentre, que é a nossa loja aqui do bairro Langiru, então que vai ficar a única loja exclusiva agrocentre. O incremento de vendas pela estratégia de vendedores da Canabá. Nós vamos começar a fazer roteiros, entregas para produtores e clientes partindo de vendedores e não mais ter lojas físicas em outros locais. Supermercados, mercados, venda ou fechamento de duas lojas com resultado negativo do bairro Nova Azul e a unidade do shopping. Então, aqui a gente coloca a venda, que é o que a gente está tentando primeiro, só no shopping foram investidos 12 milhões e nós temos que tentar recuperar um pouco desse valor investido. No caso, só vou fazer um parênteses, Paulo, como foi pulverizado muito os negócios da Langiru, a nossa busca é para tentar agrupar, digamos assim, e essas duas lojas são lojas novas, toda loja comercial que a Langiru fez até hoje, ela leva um tempo que a gente chama de maturação, um tempo para alcançar o resultado positivo, e o shopping estava alcançando no final do ano passado esse resultado. Só que, o que acontece? Hoje a Langiru, pela sua fragilidade econômica, não tem mais a energia necessária para tocar uma loja tão grande, tão empujante, então a gente prefere procurar algum interessado que possa dar a essa loja tão importante para o Vale também a força que ela precisa. Seria mais ou menos nesse tipo. Muito bem lembrado, claro. E vamos manter oito lojas e no seu histórico você quer apresentar o resultado e também com a fusão dos agrocentres. Leite, fortalecimento da parceria com a Lactares, então no leite nós vamos querer investir, nós vamos, porque hoje dentro dessa parceria e quando a gente fala hoje da parceria de forma positiva que se isso aqui não tivesse acontecido nossos produtores de leite já teriam recebido lá no mês de janeiro, no mês de fevereiro. Então, hoje o que está viabilizando a unidade todo o leite é captado pela planta da Lagueru, nós padronizamos o leite dentro da nossa unidade, nós entregamos para Lactares o creme, o desnatado, o semi-integral na demanda do volume que eles querem. Com isso, a gente presta esse serviço para essa parceria da Lactares e ela até 20% do volume que a gente entrega de leite ela industrializa na marca Lagueru dentro da unidade da Lactares por uma questão até de economia. Ou seja, só o fato da embalagem da caixinha reduz o custo de 31 centavos para a cooperativa do meio. Então, tudo isso a gente está e nós temos a capacidade desde abril nós entregamos 8 milhões de litros e nós temos a capacidade para chegar em 15 milhões de litros nessa parceria. E é por isso que nós na área do leite queremos fortalecer essa parceria e tentar captar esses 15 milhões de litros nessa parceria. Para gerações muitos de vocês já ouviram nós não tivemos mais condições de atender a nossa principalmente dado leiteiro engorda a ação comercial em sacada e nós decidimos parar as operações desses segmentos para priorizar a análise suína. Felizmente dois dias depois vieram parceiros que dia 24 nós assinamos dia 25 assinamos o contrato para a cooperativa que hoje é uma parceira nossa nós temos capacidade para produzir 40 mil toneladas mês a capacidade da cooperativa de 1.200 toneladas de produção mês para vocês vejam a diferença e nós hoje a cooperativa da Aneação Jacó Cooperar ela traz o milho traz os insumos traz as fórmulas a venda é por eles o pedido é por eles o transporte é por eles e nós industrializamos nós transformamos esse milho esse farelo numa nação de qualidade com isso ela nos repassa um valor pela pela prestação de serviços em troca de milho farelo para que a gente continue na nossa marca de ações ensacadas operando então a ação ensacada a Landiru vai continuar viabilizando através dessa parceria e aqui começa um pouco os setores aves e suínos que são de certa forma os mais impactados dentro dessas decisões da estruturação reorganização da nossa cooperativa a curto prazo reduzir fortemente a produção que já está em 140 mil aves atualmente está em 100 mil e a nossa previsão é chegar em 60 mil aves a batidinha o frigorífico nós estamos falando nós vamos conseguir manter 60 mil aves nós vamos atingir isso aqui no dia 24 de julho aqui pra frente vai ser 60 mil aves e a partir desse momento abate um único turno fechamento do segundo turno vamos fechar também quatro centros de distribuição porque com 60 mil aves e depois a gente vai apresentar porque os 60 porque nós já temos uma parceria com uma outra empresa que nós vamos abater 15 mil aves a soma dos 15 mil mais os 60 é a capacidade de um turno operário que é 75 mil aves e nós podemos fazer o fechamento desse centro de distribuição porque nós vamos fazer toda a logística a partir do frigorífico então nós vamos colocar também a venda possivelmente do nosso centro de distribuição porque ele não vai ser mais viável assim como o centro de distribuição do agrocentre vai ser todo feito dentro da unidade de Dangru e aquela unidade do Alasco também vai estar disponível a venda ou locação a unidade de grãos para um possível investidor interessado abate elegencial de lotes com péssima eficiência isso já está acontecendo a partir dessa semana lotes que não vão se recuperar mais já estão sendo abatidas já estão sendo retiradas das propriedades a busca pelo ponto de equilíbrio a otimização da fábrica aumenta os preços no mix porque daí também a gente reduz a pressão de venda nós vamos conseguir vender melhor o nosso frango se nós a gente cuidar com essa parceria totaliza então 75 mil alas abatidas frangos abatidos dia que é necessário no futuro continua a busca de outras parcerias para diluir custos fixos e atingir resultados positivos só que isso tudo vai acontecer de novo se houver aporte de algum capital algum recurso que hoje a Bairu não tem para este corte nós já tivemos a precisão da Arca Sul que nós industrializávamos para eles dentro do nosso frigorífico 43 milagros de água por hoje estar entregando um padrão de qualidade nada adequado a própria Arca Sul já disse nós vamos ter que suspender porque eu não consigo exportar esse frango mas com a possibilidade sim lá na frente nós conseguirmos colocar uma missão de qualidade urbano em níveis de novo adequados a possível retomada de novo dessa parceria de 43 milagros decria produção de ovos redução de animais já está em negociação parcerias com empresas justamente buscando aliviar um pouco mais esse fluxo de caixa que é muita pressão de água incubatório fechar temporalmente o incubatório próprio nós abastecendo com o terceiro e aí vocês vão me perguntar mas por que fechar o próprio e continuar buscando de terceiros hoje o nosso incubatório ele tem capacidade só para 50 milagros então ele também não vai conseguir atender o 60 o custo hoje do nosso incubatório ele é maior do que o terceiro o incubatório o incubatório do terceiro ele tem capacidade de quase 140 mil ovos ferros para colocar nas suas máquinas nas incubadoras então se um dia nós quiser logo mais ali na frente cenário curto e puxar os volumes de aves para cima esse cara aqui vai ser estratégico também e outra que nós teríamos que aportar hoje algo em torno de 750 mil reais para fazer algumas reformas umas melhorias do nosso incubatório então nós vamos fechar ele demoradamente continuar trabalhando com o terceiro e se lá na frente a gente entender que não precisa mais bom daí nós vamos colocar venda ou desativação o que nós vamos fazer e mais busca de potenciais computadores suínos que é a decisão mais difícil que a gente está tomando que é descontinuar a operação vender a planta grande as próprias e demais ativos a Langiru não vai conseguir sair desse cenário se ela continuar mantendo a operação de suíques por que que nós usamos a palavra descontinuar porque nós queremos e temos o compromisso de ajudar aquele associado nós estamos falando em 300 propriedades nós vamos ter que ajudar a colocar esses produtores temos que ajudar a firmar parcerias com outras empresas para que esse produtor da cadeia desse suínos não fique desassistido a projeção é para parar em 12 de julho ou antes a operação operando na capacidade plena o frigorífico de suínos então está dado a data de 12 de julho ou antes dependendo da situação aqui dos abates emergenciais que provavelmente nós vamos tentar fazer operando na capacidade total nós temos aqui dentro desse setor da engorda terminação de 64 mil suínos a campo então abatendo 1.700 suínos diariamente nos dois turnos nós ainda vamos chegar até aqui para conseguir abater todos os suínos então abate todo tipo de animais com peso adequado e também o abate emergencial se nós não conseguir colocar estes animais para outras empresas para outras parcerias a integração de creche parar em 180 dias para possibilitar que produtores viabilizem através da parceria com outro integrador a partir desse momento nenhum leitão mais sai da operação creche para terminação temos que fazer essa parada então nós estamos hoje já trabalhando com parcerias já estamos conseguindo vender quase na totalidade os animais dessa fase de creche para outras integradoras outras empresas porque 180 dias de 180 dias está ligado ao pé porque todos os animais que foram ainda inseminados até hoje eles vão parir daqui a 115 dias que vai gerar também então nós ou não aprendemos o leitão o leitãozinho aqui desmamado ou nós vamos ter que vender o leitão aqui nessa parte de creche mas a ideia é no dia 1º de junho mandar um comunicado para o encerramento das insiminações para a Vangiru a partir do dia 1º de junho insiminações das nossas UPLs não vão mais ocorrer e as UPLs que são nossas parceiras nós também vamos dizer olha até tal dia quer inseminar tem colocação mas é por tua conta na Vangiru não vai mais ter e parar de recorrer matrizes comerciais até 30 de junho se não houver parceria privada se não tiver nenhuma realização de venda de ativos tanto biológicos frigoríficos vai ser a data que vai parar toda a operação nesse último aí nós vamos ter que fazer o abate emergencial por esse antigo da terra então 30 de junho seria a data limite se não acontecer nada nesse período até lá nós vamos ter que tirar todos os animais a cama a fazer então o abate emergencial dos demais dos animais cristãs de plantel e aí não se olha mais peso não se olha mais nada e nós não queremos chegar a isso aqui mas para isso nós precisamos abertura de portas para as instituições financeiras já temos agendas para a segunda nós precisamos aporte imediato de recursos financeiros para manter as operações e negócios delimidas recuperar parcialmente o padrão da qualidade da ação oferecida por isso que nós investimos ainda no Aves porque Aves em duas semanas nós recuperamos padrão suínas a cadeia é muito longa descontivar os negócios delimidos que nós já colocamos saudar parte do passivo de negociações com fornecedores produtores preteiros equipe comercial nós temos esse compromisso e se nós vamos começar a vender ativos é para que estes aqui e aqui a gente precisa fazer uma agastecimento porque se não fossem os fornecedores se não fossem os produtores se não fossem os preteiros se não fosse equipe comercial nossas equipes Alan Beruja teria parado em fevereiro fornecedores que tinham crédito de 2 bilhões o crédito conosco está hoje em 15 bilhões porque eles foram parceiros eles estão sendo parceiros os transportadores preteiros estão abastecendo nosso posto e continuando a operar se nada disso tivesse acontecido se nós não tivesse a parceria desses caras aqui nós teríamos já parado muito muito antes nós temos que convencer nós temos que mostrar para os agentes financeiros que Alan Beru quer sim pagar as suas contas mas nós vamos falando do alongamento dessa dívida e carência nós vamos precisar de prazo e é um prazo eu sempre digo é de 15 anos para cima não adianta a gente querer um ano não vai ser possível um ano de carência ciclo para pagar nós não vamos conseguir nos recuperar atento é isso que nós precisamos trabalhar nós precisamos um alongamento de dívida o maior possível para que a gente tenha mais tempo para nos reorganizar e precisamos sim a abertura de forças em órgãos públicos para viabilizar ações nós já temos a agenda para a Casa Civil segunda-feita nós estaremos indo a Porto Alegre nós estaremos abertos nós estamos deslocando o nosso assessor político que vai estar indo a Brasília na terça vai bater nas portas para que a gente consiga convencer e consiga chamar a atenção da importância que é a continuidade ou não das cooperações da cooperativa da União porque o impacto se não houver nada vai ser muito grande e a gente não tem nem o que mensurar o que vai acontecer gente de uma forma breve a gente apresentou o que nós queremos fazer o que nós precisamos fazer os apoios que nós precisamos para que a gente consiga salvar a cooperativa da Quiru mas temos que sim amputar um pé tirar algumas alguns anéis nós temos que ter essa humildade de dizer que nós precisamos encolher para que a gente consiga manter e lá na frente voltar com o protagonismo que a cooperativa da Quiru jamais deveria ter perdido mais alguma colocação se não ficamos também abertos a pergunta não perfeito Paulo nesse nosso compromisso com a transparência a gente quer então fazer essa comunicação né e nós que nem o Paulo comentou antes né se a gente tivesse conhecimento de toda essa situação mesmo assim a gente estaria aqui se colocando à disposição porque nós temos o tamanho da responsabilidade que é que precisamos ter sucesso nessa missão de recuperar a cooperativa pela nossa sociedade eu sou teutoniense eu não vou me mudar não vou sair daqui toda a nossa sociedade vai sofrer muito teutônia vez que falha imigrante poço das andas estrela todo o barco da mori vai sofrer muito com a situação caso a gente não tenha esse sucesso e por isso a gente quer pedir para a comunidade para a sociedade que apoie essa iniciativa abraça a cooperativa do NAMIU nesse momento de extrema dificuldade mas que a gente possa juntar as forças porque eu tenho certeza que sempre o NAMIU esteve à disposição de toda a comunidade para apoiar a comunidade também e agora a gente pede esse apoio também da nossa sociedade para essa união de esforços pessoal seria isso então para sermos corretos como todos nós vamos fazer um sorteiozinho para a ordem das perguntas se alguém como o senhor Tiago não quiser perguntar vamos ter a vontade tá Fábio tiro primeiro para nós Rádio tiro Rádio tiro sim nós temos já um levantamento dentro dessas ações que a gente está propondo nós precisamos um valor de 41 milhões só para fazer as decisões dos funcionários que vão estar a partir do momento do fechamento do frigorífico que nem o imposto das altas que hoje tem quase 600 funcionários nós precisamos ser um valor de 41 milhões de reais para fazer só a questão trabalhista a decisão as questões decisórias trabalhistas num montante de 40 milhões a gente não apresentou aqui mas é dentro da projeção para instituições financeiras órgãos públicos políticos a gente está apresentando isso não é só um aporte de recurso para fazer o capital de gíria além disso nós estamos falando em mais 41 milhões só as decisões que vão ser devem ser feitas para enxugar nesse primeiro momento só para apoiar a resposta isso seria no caso do fechamento porque o fechamento ou venda nós precisamos fazer o acerto desse funcionário mas de toda forma a busca nossa na verdade é para fazer a acomodação desses negócios então cada gerente de setores está buscando por exemplo quando a gente fala venda do posto de combustíveis o gerente está incumbido também nessa questão procurar que com o negócio os funcionários a gente vai ter que fazer o acerto porque a Uniu não vai ser mais a proprietária só que o outro investidor então assuma o quadro funcional e absorva os nossos funcionários da mesma forma se a gente tiver até o dia 30 ou alguma colocação de algum negócio sobre o currículo de suínos a gente vai fazer o mesmo processo ali nosso interesse é tentar acomodar isso que a gente fala é um compromisso com a sociedade também não é só uma questão de venda nós queremos precisar acomodar os negócios para que a sociedade seja o menos impactada possível os postos mas os postos não são da Uniu eles são do lugar mas o funcionário é da Uniu o negócio é do lugar mas a gente já também dentro dessa questão já tivemos reunião com todos os presidentes dos sindicatos que abram essa mão de obra e eles nos colocaram quando nós tivéssemos os números que a gente chamasse eles de novo para eles intermediar também junto com os funcionários então eles também são parceiros e vão ser importantes para o processo mas sim ela vai enxugar em um momento só está repulsar na função do agendado da hora é uma pergunta por perigo eu acredito posso contar Germania eu acredito que essa é uma pergunta que as vezes eu escuto é uma pergunta que eu escuto na rua porque do ano passado claro que vocês não estavam lá mas talvez possam ter em cima do levantamento isso foi feito no dia 13 foi comemorado o aniversário do ano em novembro e de uma forma festiva com a função de investimentos em estrela e duas semanas ou três semanas depois o presidente foi na época na boate e falou que a situação era caótica então houve uma surpresa de certa forma para toda a comunidade e para maiores associados então isso é uma coisa que a gente tem que entender quem não está dentro do negócio quem não está vendo a coisa ali de que forma isso tão rapidamente aconteceu talvez vocês não tenham essa resposta mas eu sei que é uma pergunta que eu escuto muito obrigado nós temos um quadro de funcionários qualificadíssimos nós temos números que provam que em abril do ano passado o que nós estamos fazendo agora deveria ter sido feito mas nós tínhamos um presidente que não aceitava essa informação que não admitia essa informação que as nossas equipes tinham todos nós fomos pé de surpresa eu como associado porque até então eu confiava e quem não confiava as instituições financeiras confiavam políticos confiavam a comunidade confiou então essa essa decepção que é a palavra que cabe ela é de toda a comunidade porque tu confiava mostrava a Amiru a Amiru estava no melhor momento associados e vestindo talcões e quando nós falamos principalmente agários nós falamos em 2, 3 milhões fazendo investimentos porque confiavam e de repente a coisa não era isso por isso eu lhe falo nós estamos trazendo de total transparência nós não podemos mais enganar ninguém isto não é nada é justificado e saudável dentro de uma cooperativa o associado tem que levantar tem que questionar mas ele não pode ser perseguido depois disso e com isso sempre digo eu como associado também tenho culpa porque nós confiamos nós não fomos a fundo nós acreditamos que nos era dito e chegamos onde chegamos então não queremos remover o passado é daqui para frente mas sim atender o passado só mais um pequeno detalhe né Paulo agora quando tu fala que essas medidas teriam sido tomadas no ano passado nós nem de longe passaríamos na situação que nós estamos elas seriam muito mais fêmeas muito mais tranquilas então hoje a gente tem que tomar medidas muito mais duras por ter postergado demais as atitudes de gestão independente cinco perguntas em uma não consegue detalhar para a gente a agenda de segunda-feira podemos segunda-feira nós temos as nove horas já com instituições financeiras às 13 horas já teremos uma agenda importantíssima com a Casa Civil LDA mapa às 16 horas nós teremos uma agenda virtual com as cinco grandes companhias do segmento de proteína animal coordenado pelo presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal Ricardo Santini que nós vamos estar colocando para cinco grandes companhias BRF JBS Aurora Alibem e Frimesa esse quadro e tentar sensibilizá-los de que alguma dessas companhias consiga absorver toda essa parte do segmento desses unidos então é uma reunião importante que a gente quer a gente já conversou com eles já muitas vezes né e temos então essa agenda também já para a segunda-feira e terça provavelmente muitas agendas mais vão estar sendo trabalhadas com interesse de que a gente possa acomodar o nosso ciclo de produção principalmente dos suínos né para que esses associados possam se viabilizar com outra integradora nesse sentido também a hora boa tarde Alexandre do grupo a hora bom sobre as unidades comerciais né o fechamento de peças tem já um programa quando interrompem essas atividades e quanto aos funcionários delas como que ficam se serão negociados juntos como vocês já falaram né mas se não houver essa possibilidade de venda e a questão como que será esse integramento é ele vai ser gradual né algumas unidades a gente já já fez o encerramento né que é então alguns funcionários alguns colaboradores já foram demitidos né outros são locados em outras unidades mas a gente sabe que que o parque não tem como eu locar ele pra cá já fica fora do seu seu reduto assim venanos assim são lorenços essas unidades que ficam mais longe são precisões que vão ter que acontecer tá e aqui as mais próximas conforme a gente vai não vai ser segunda-feira imposta caminhão e começa não vai ser gradativo nós vamos fechar uma unidade vamos pegar esses funcionários ah temos que trazer pra outros ônibus próximos e tentar realocar o que dá pra realocar o maior impacto mesmo é nas plantas frigoríficas principalmente dos suínos que é o maior volume de funcionários né hoje no frigorífico de suínos são em torno de 600 funcionários só a unidade do frigorífico desse suínos né então por isso que a gente fala se nós conseguir convencer alguém nesse momento e alguma possibilidade de venda a gente sim faz mas esse funcionário esse colaborador vai ter que estar lá dentro que conhece a operação em uma empresa vai vir e trazer todo mundo de fora mas até isto acontecer só que esse é o prazo se até dia 12 de julho a gente não conseguir uma parceria ou viabilizar aí sim vai ser fechado e aí nós vamos ter que ver como é que nós vamos fazer com as decisões desse pessoal aí rádio Líbia bom dia levando levando o rádio Líbia de espalha agradecer primeiramente essa essa abertura que a gente teve nessa nessa manhã para estar por dentro dos fatos do que está ocorrendo decisões decisões e os próximos pontos a serem levados em consideração e eu acredito que o momento agora é de total apoio apoio ajuda compreensão e uma pergunta simples objetiva como nós vítulos de comunicação como nós em prensa podemos ajudar ajudar mais a cooperativa do Guilherme seria essa pergunta importantíssima essa colocação a gente sabe que lá atrás o canal de comunicação ele não foi tão aberto não foi tão transparente e nós queremos retomar isso porque vocês são a extensão eu não consigo trazer os 5.700 associados para uma reunião isso é humanamente impossível é aí que é os meios de comunicação em pedir que às vezes a gente de forma estratégica saia um pouco se aperta não é por briga não é por não querer falar mas às vezes tem coisas que acontecem no mundo dos negócios que precisa esse tempo como exemplo da cooperativa essa parceria que todos os meios que noticiaram quantas falas negativas vocês perceberam todo mundo apoiou e é isso que nós queremos fazer nós não queremos nós tomamos todo o cuidado para não chegar aqui e trazer alguma coisa e amanhã agir de outra forma é pensar é a estratégia de comunicação que a gente quer fazer transparente mas no seu tempo e por isso que a gente pede para vocês às vezes um pouco de calma eu sei que vocês querem levar notícias vocês precisam levar notícias nós precisamos que essa notícia mas às vezes e ter um pouquinho de paciência parcerias boas podem estar sujeito estão no sujeito que no momento em tal quando nós fecharmos o ator fecharmos o negócio nós vamos acioná-los e vamos repassar todas as informações em próximas coletivas para que a gente consiga de fato levar mais longe e mostrar e sim fazer uma cobertura positiva da LEMU o que nós precisamos agora é informação positiva vocês perceberam a saída dos nossos associados uma reunião tranquila uma reunião olho no olho uma reunião verdadeira e é isso que a gente quer transclarecer e precisa mostrar a nova LEMU o novo modelo a nova gestão como nós queremos enxergar e como é que nós queremos nos comunicar com a comunidade e com o associado Evandro Evandro a tua pergunta é muito pertinente e para complementar a fala do Paulo nós tivemos ontem os conselhos reuniões de conselhos mais tarde os prefeitos que serão mais diretamente impactados onde estão nossas plantas industriais até para aqueles que não soubessem também por outros hoje hoje pela manhã a gente reuniu aqui todos os funcionários que tem contato com o associado as gerências as coordenações de todos os lugares a gente se deu as mãos fez uma oração ao final mas eu vejo apesar das notícias ou as informações que a gente está passando que são duras são delicadas são tristes nenhum desses grupos depois do associado da mesma forma saíram daqui sem ter a noção de que nós vamos trabalhar em conjunto de braços dados para reverter esse processo então o que a gente precisa hoje que a gente faça esse contato com a comunidade e o contato com a comunidade são vocês três de comunicação para que a gente faça essa comunicação comunidade imprensa cooperativa para que a gente dê os braços para reverter esse processo vai ser muito importante para as nossas comunidades mais do que para nós a gente sempre diz eu e o Paulo eu e o Paulo somos produtores de leite nós podíamos ter vindo vender leite para outra empresa e não nos preocuparmos com a situação mas não a gente assumiu a responsabilidade para nós aqui junto com todas as equipes porque a gente acredita que sim que nós conseguiremos nós temos temos possibilidades no visto que a gente está sendo trabalhadas mas nós temos que trazer a serenade no momento nós não vamos omitir e dizer que estamos no melhor momento do ano e essa não é a verdade mas a gente vai buscar que ali na frente a gente encontre esse momento de novo muito obrigado muito obrigado Boa tarde Paulo Mana em dúvida popular o plano sendo colocado em prática sendo sendo colocado em prática como vocês apresentaram quanto tempo vocês calculam que ele vai retornar em resultado operacional positivo importante isso também a rede de mercados rede de agrocentro com pouco aporte de imediato já começa a se tornar viável hoje nós estamos sangrando esses setores porque tudo que eles geram é canalizado para o que está dando prejuízo que é áreas e suínas em questão de alterações então com pouco aporte a física que a gente quer enxugar e dica a comunidade logo logo voltar a comprar na Avenida e ter produtos de qualidade no segmento de áreas essa redução se faz necessária porque em dois meses ela sai de uma operação negativa para uma operação positiva então nós estandamos o prejuízo por isso a tomada de decisão de descontinuar a cadeia suína porque a cadeia suína mesmo que hoje vier a portar do recurso eu faço tudo que eu tenho que fazer eu só vou ter resultado positivo dela daqui a um ano e eu não posso eu não tenho esse humano tá por isso que a decisão é ainda investir no frango manter a produção de frangos num primeiro momento mais reduzido mas com potencial de logo ali na frente porque eu tenho que liberar já eu tenho um acumulado nos primeiros quatro meses de 177 milhões de prejuízo eu tenho que estancar isso porque esse prejuízo é o que sopra pra mim associado então nós precisamos fazer algumas medidas na questão do leite é tranquilo na questão das alterações é tranquilo então esses setores que tem maior impacto é o setor que mais pesado nós temos que agir agora pra parar essa sangria porque daí nós conseguimos de novo os mercados já faturavam 28 milhões no mês hoje estou faturando 13, 14 porque eu não tenho mais mercadoria e eu não preciso muito aporte de recursos pra voltar a faturar então é isso que a gente está colocando a intenção de novo se é recurso sem recurso eu não vou chegar em nada disso que eu estou perdendo eu preciso ter o aporte de recurso pra começar a gerar mas isso acontecendo em questão de 60 dias nós já vamos começar a operação as operações a inter sinais positivos e isso vai fazer com que lá no final do ano eu consigo baixar esse meu déficit não sei se eu vou conseguir 177 milhões baixar tudo isso até porque nós vamos faturar menos mas tentar chegar o mais próximo do zero para que a gente se a Langiru continuar faturando um bilhão e ter um real de resultado eu estou satisfeito que é isso que nós queremos nós não queremos ser quantidade de faturamento mas nós precisamos faturar menos mas com resultado operacional positivo nós já estamos desde a semana passada liberando produtores produtores que vieram até nós dizendo Paulinho Fábio o que que eu faço eu tenho vaga em tal empresa é triste para nós tem que dizer mas a gente diz o seguinte tem vaga tem oportunidade que vai porque a Daniel não vai conseguir então foi uma também uma pergunta de produtor bom mas se eu saio o contrato prevê muro nós estamos abrindo mão de tudo isso porque não é uma culpa do produtor nós queremos que ele consiga o mais rápido possível se integrar em outra empresa para que ele consiga continuar produzindo é triste a gente tem que falar isso mas de novo dentro da nossa serenidade dentro da nossa humildade nós temos que sim deixar essa porta aberta quem sabe depois nós vamos precisar desse associado desse produtor e ele vai com o rosto voltar e não vai pensar que às vezes voltar de novo a produzir na lenda do outro mas sim hoje nós estamos falando em torno de 300 propriedades no setor de suínos que é a nossa maior preocupação é isso que o Paulo fala é especificamente setor de suínos que a gente não vai ter condições de cultivar a alteração o segmento de aves ela está próxima de chegar no equilíbrio a questão da produção e no caso o leite é o contrário o leite nos favorece o que vai ser muito o foco da cooperativa para buscar produtores que eventualmente no passado saíram e poder retomar essa produção agradecemos em nome da Daniru essa parceria que eu dei de comunicação e qualquer informação que a gente tiver de forma oficial podem ter certeza que a gente vai estar entrando em contato nosso canal de comunicação é o Leandro é o que faz o primeiro contato com vocês a gente vai fazendo os nossos comunicados internos questão da assessoria de imprensa então o canal sempre é o Leandro que vai estar ouvindo vocês sempre tá bom pessoal? tá bom?